Boa tarde, comunidade. Olá, comunidade. Fala o professor Jackson Rezende, proreitor de pós-graduação da UFMT. Venho aqui nesse evento da Portas Abertas, da UFMT Porto da Abertura, que é um evento excelente, muito interessante para a sociedade, mostrar os cursos de pós-graduação que a UFMT possui, dispõe, como ela pode atender a sociedade com esse assunto. Então, eu sou proreitor de pós-graduação na própria UFMT. Bom, a primeira questão que a gente coloca é pós-graduação. O que é pós-graduação? Pós-graduação vem a ser aquele curso que pode ser cursado, estudado, após a conclusão de um ensino superior. Então, concluí um curso de bacharelado, de licenciatura, de tecnólogo, possui lá e realizamos o curso de pós-graduação. Pós-graduação no Brasil é regulada a partir de 1965, com o parecer sucupira, que descreve definições, regulamento e regulamentação dos cursos de pós-graduação no país. Ele segue uma divisão em dois modelos, um modelo americano, que descreve o estudo no sentido do lato senso e no estrito senso. O lato senso é um estudo de pós-graduação no sentido mais amplo, ele vai dar um conhecimento mais amplo de um assunto, enquanto no estrito senso a gente vai lá estudar um tema especificamente, bem mais a fundo. E o objetivo que eles tiveram naquela época, em 1965, quando instituiu o estudo de pós-graduação, era mudar a condição do estudo universitário, buscando uma formação mais universal, mais séria, dar uma cara das instituições do Brasil, perfil mais de universidade, com uma forma que tinha no mundo. Anteriormente você tinha um perfil muito de formação de um profissional, e aí você busca transformar isso para desenvolvimento de ciência e de cultura, fazendo mais pesquisa. Então, a pós-graduação vem realizar um passo a mais no conceito da universidade do país. Nós temos, então, dois tipos de estudo de pós-graduação, o lato senso e o estrito senso, sendo que o lato senso é um estudo de... normalmente são cursos de 360 horas, enquanto o mestrado e doutorado são estudos de estrito senso, que podem ser de dois anos ou de quatro anos. O curso do lato senso normalmente é formado por 30 a 50% de mestres ou doutores, enquanto todo o curso de estrito senso seria formado por professores doutores. Quando a gente fala de título, no lato senso a gente já adquira um certificado, enquanto no estrito senso a gente tem um título de mestre ou um título de doutor. O estudo, então, desse lato senso, nesse busca, esse conhecimento mais amplo de um tema, ele está regulado na legislação brasileira atualmente pela LDB, em 1996, no artigo 39, e geralmente ela é descrita aqui na UFMT pela Resolução 55-Concept de 2014. O objetivo, segundo o CNE, para os cursos do lato senso, visa a complementação da formação acadêmica, atualizar, incorporar novas competências técnicas, desenvolver novos perfis profissionais. Então, ele busca, basicamente, eu tenho uma formação de nível superior, adquirir-se novos conhecimentos dentro daquela área de trabalho, o curso do lato senso busca trazer esses novos conhecimentos para esses cursos. Então, é uma forma de a gente fazer uma especialização de um conhecimento novo. Então, a gente vai buscar ter profissionais tecnicamente mais qualificados, então, atender o mercado. Então, o curso do lato senso, muitas vezes, tem uma compreensão, uma necessidade de qualificação para o mercado de trabalho necessita. Constituem-se esses cursos de lato senso, alguns exemplos, por exemplo, a primeira categoria serão as residências, residência em saúde, que pode ser a multiprofissional em saúde, que incorpora cursos de biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviços sociais e terapia ocupacional. Essa residência multiprofissional em saúde está descrita, foi instituída pela Lei 11.129 de 2005, e ela tem a necessidade de formar os profissionais para as cidades locais de saúde. Temos também a residência médica, residência médica é um tipo de lato senso existente desde 77, que busca aperfeiçoar os conhecimentos dos médicos. Então, o curso de especialização para aperfeiçoamento dos conhecimentos dos médicos. Ambas as residências são de dois anos. Na UFMT, nós temos diversas residências, a do Júlio Miller, a multiprofissional no Cuiabá, a Priscav, a da medicina veterinária, a da veterinária de Sinop, entre outras. Então, nós temos diversas residências profissionais da área de saúde que podem vir aqui e cursar na UFMT. Além da residência, outro tipo de ato senso que a gente chama de especialização. Esses cursos de 360 horas são cursos que a gente escreve não regulares porque eles buscam atender a necessidade do mercado. Então, temos nesse momento a necessidade do mercado de um tipo de profissional com conhecimento a mais. A gente abre-se, o instituto, a unidade propõe a abertura de um curso. Esse curso é avaliado pelo CONCEP. E aí, ele existe durante uma, duas ou três turmas conforme o que foi proposto pelo CONCEP. Então, são cursos que vão ocorrer lá na oferta da sua unidade básica. Para que o curso, segundo o CNE, para que a instituição possa oferecer cursos de especialização, ela precisa de ter cursos de graduação presencial reconhecidos. Então, tem cursos autorizados. Tem que ser uma instituição autorizada, reconhecida pelo sistema do EMEC e que tem curso de graduação. Então, a UFMT pode ofertar cursos de lato senso. Temos diversos cursos de lato senso na UFMT. Eu fiz alguns relatos aqui de alguns cursos que estão aprovados no CONCEP e algumas turmas estão ocorrendo, outros com processo seletivo acontecendo, como curso na Faculdade de Direito, Direito ao Negócio, Direito Civil Contemporâneo. Há um curso na Faculdade de Ciências e Arte de Educação Musical escolar na Contemporaneidade. No Instituto de Educação, eles oferecem cursos de gestão escolar. Instituto de Computação, Gestão e Ciências de Dados, Engenharia Web do Governo Eletrônico. Opa, passei aqui, desculpa. Na Facete, nós temos a Microbiologia aplicada às Ciências Ambientais, Engenharia de Transporte, na Biociências, Diversidade e Educação Inclusiva no Contexto de Ciências Naturais, no ICHD, Gerenciamento de Dados, Regularização Fundiária, Geoprocessamento e Georeferenciamento de Imóveis. São cursos de Lato Ciências que a instituição tem. A abertura ou não deles depende das suas unidades. Eles são autorizados a existirem nesse período. Microbiologia e Imunologia em Sinop, Sustentabilidade na Faculdade de Economia, a FAC, nós temos MBA em Gestão Estratégica, Gestão Pública, Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão Empresarial, Gestão por Resultado de Projetos e Processos de Negócios. Mas são cursos de Lato Ciências que a instituição dispõe e pode acolher a comunidade, a sociedade. Além dos cursos de Lato Ciências, a UFMT também oferece cursos de Estrito Ciências. Os cursos de Estrito Ciências são cursos mais longos, eles são voltados à formação científica e acadêmica e também à pesquisa. Eles buscam desenvolvimento de trabalho em temas específicos para teses. Diferentemente dos cursos de Lato Ciências, um curso de Estrito Ciências requer conhecimento em língua estrangeira. Então, a realização de provas de proficiência. Temos esses cursos de 300 quais podem ser. Primeiro, o clássico é o mestrado acadêmico, um curso de dois anos, ideal para quem quer começar um trabalho teórico de pesquisa e seguir como pesquisador ou professor em universidades e faculdades. Temos também mestrados profissionais, também de dois anos, são voltados mais à parte prática, então eles buscam atender necessidades de mercado e eles buscam atuar com profissionais que já estão no mercado de trabalho, já estão trabalhando, então a gente busca atender esse pessoal que está já no mercado de trabalho. Então, é um aprimoramento de conhecimentos do público no mercado de trabalho. Além desses dois, acho que aqui passamos duas, temos também o doutorado, o doutorado é um curso para quem busca atividade na carreira acadêmica fundamentalmente, ele tem uma duração de quatro anos, consiste no desenvolvimento de uma tese, de uma pesquisa numa hipótese inédita, ainda não levantada por ninguém. Ele, como a gente conclui o doutorado, a gente tem o título de doutor, então é um trabalho, ele é extremamente teórico, então ele, por isso, por ser extremamente teórico, ele busca desenvolvimento de pesquisadores ou professores fundamentalmente. Então, quando a gente tem esse profissional doutor, ele vai virar um pesquisador ou um professor. A formação de doutores, ela é fundamental, ela é crucial para qualquer país desenvolver, porque são recursos altamente qualificados e eles podem desenvolver papéis fundamentais no desenvolvimento de processos tecnológicos. Então, o doutor, quando ele pega e estuda um tema específico, por exemplo, DNA, como que esse DNA de um ser pode afetar, pode ser atacado, pode ser afetado, o que ele pode constituir, o que nós podemos mexer, então ele está desenvolvendo a tecnologia de ponta. Em qualquer país, a pós-graduação, ela forma, então, uma restrita mão de obra, qualificada e que tem um papel importante na multiplicação de recursos humanos, mas também ela tem a capacidade de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de P&D original. Então, desenvolvimento de tecnologia, patentes e novas tecnologias sendo desenvolvidas. Então, a pesquisa de escrito-senso é fundamental para desenvolvimento tecnológico. Então, aqui eu tenho, eu trouxe aqui um gráfico, né, onde nós temos qual a importância, né, quando a gente compara essa questão de formação de doutores, né. É fundamental a formação de doutores para que nós possamos ter capacidade de absorver, de transformar, de produzir novos conhecimentos e inovação. Então, para nós sejamos menos dependentes da tecnologia externa, né, nós precisamos de aumentar a formação de doutor e utilizar esses doutores com seu máximo plenitude de formação, com o desenvolvimento máximo de produção. isso serve para a gente fugir daquele paradigma de exploração, simplesmente exploração de recursos naturais. Economia dependente apenas da exploração de recursos naturais. A gente tem que, quando a gente agrega valor, agrega tecnologia a produtos, nós conseguimos vender produtos mais caros. A economia do país se torna mais forte, né. Quando a gente compara o Brasil com outros países no mundo, tá, a gente observa, nós tivemos de 2005 para 2017 um aumento na quantidade de doutores, nós tivemos 4,9 doutores por 100 mil habitantes, estamos atualmente com 10,4 doutores por 100 mil habitantes, né, então nós tivemos um aumento, mas ainda quando a gente compara com os países desenvolvidos, o número ainda é pequeno, né, quando a gente compara com a França, os Estados Unidos, né, nós temos duas vezes menos doutores por 100 mil habitantes que nos Estados Unidos, quatro ou cinco vezes menos do que na Europa, onde que as tecnologias de ponto são desenvolvidas. Nós precisamos de formar doutores, nós precisamos também que as empresas e a sociedade incorporem os conhecimentos desses doutores nas suas cadeias produtivas e no desenvolvimento de produtos. Então, é fundamental. O país, para ser rico, para virar primeiro mundo, necessita de incorporação de tecnologia. É fundamental que isso ocorra. Os 30 vezes na UFMT, né, nós temos 50 programas de pós-graduação, nos 16 doutorados e 47 mestrados. Nós temos três programas de doutorados que são exclusivamente doutorados. Em média, nós temos 650 defesas por ano, em torno de 600 orientadores e 3 mil discentes envolvidos no Instituto de Ciências da UFMT. Temos, então, esses 50 cursos estão distribuídos no campus de Cuiabá, no campus do Araguaia e no campus do Sinop. Então, em Cuiabá, nós temos curso na área de ciências agrárias, como agricultura tropical, ciências animal, ciências florestais e ambientais, ciências veterinárias. Na área de engenharia, nós temos curso de recursos hídricos. Na área de ciências humanas, antropologia social, educação, educação em ciências e matemática, ensino de ciências naturais, filosofia, filosofia profissional, geografia, história, ensino de história profissional, políticas sociais, psicologia, sociologia, que tem algum novo desses programas, né? Em ciências sociais aplicadas, curso de comunicação, curso de direito, curso de economia, curso de estudo de cultura contemporânea, propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, para a finit. Em linguística, letras e artes, estudo de linguagem. Esse MD quer dizer mestrado ou doutorado, tá, gente? Desculpa, esqueci de passar essa informação. Na área de ciências da saúde, temos curso de ciências da saúde, curso de doutorado, educação física, educação física profissional, enfermagem, mestrado e doutorado, ensino de biologia, profissional da biologia, nutrição, alimentos e metabolismo, curso de mestrado, saúde coletiva, mestrado e doutorado. Na área de ciências exatas da terra, nós temos curso de matemática profissional, profissional de profissional, física, mestrado e doutorado, ensino de física, profissional, física ambiental, mestrado e doutorado, geossciências, mestrado e química, mestrado. E na área de ciências biológicas, temos curso de biologia vegetal, mestrado e curso novo, biotecnologia e biodiversidade, Rio-Bio Centro-Oeste, doutorado, biodiversidade e biotecnologia, Rede Bio Norte, também sou doutorado, ecologia e conservação da biodiversidade, mestrado e doutorado, zoologia, mestrado. No Uruguai, nós temos o curso de ciências de materiais, mestrado, biologia e parasitologia básicas e aplicados, mestrado, matemática profimática, mestrado e profissional, ensino de física profissional, em sinop, nós temos o curso de agronomia, mestrado, ciências ambientais, mestrado, ciências em saúde, mestrado, ensino de ciências da saúde, da natureza e matemática, mestrado profissional, o profimático, matemática, temos lá, isotecnia mestrada. Bom, isso tudo é regulado, a instância institucional responsável pelos cursos de pós-graduação é a PROPG, Projetoria de Ensino e Pós-Graduação. Os cursos da ciências, eles estão diretamente vinculados às suas unidades, elas que respondem por eles, tá? Segundo a Resolução 55. Mas os cursos de mestrado e doutorado que necessitam a autorização da CAPES, quem faz essa responsabilidade institucional é a PROPG. Então, ela é responsável por esses cursos na instituição. Nós temos na equipe da PROPG dez servidores, né? Eu como pro-reitor. Temos o Vinícius, que é coordenador de ensino de pós-graduação, a Cláudia, chefe de gabinete. Nessa primeira parte de secretaria, nós temos o Hélio. Na gerência financeira, nós temos o Alisson e o Marcos, que atua junto com o Alisson e um pouco também junto com o Hélio. Junto, atuando paralelo com a coordenação de cima, nós temos a gerência de pós-graduação com a Hélida, a Arlene, que é a nossa pedagoga, a Célia, que é uma assistente administrativa, e a Adriana também, que é uma assistente administrativa. Então, sobre a PROPG, nós temos a responsabilidade, que são ações essenciais no desenvolvimento dos programas de pós-graduação, planejamento, diplomação, acompanhamento e orientação de prevenciamento, acompanhamento dos cursos lá do Censo, coordenação e gestão dos programas de bolsa institucionais, publicação dos editais do Distrito Censo, gerenciamento da plataforma Sucupira da CAPES, gerenciamento dos sistemas de pós-graduação da instituição, gerenciamento de auxílios financeiros que a instituição dispõe, concessão de diários e passagens quando necessário, gerenciamento da plataforma Carolina Bore de reconhecimento de diplomação. Bom, convidamos aqui a todos a cursarem, então, o curso de pós-graduação por nós na UFMT. Obrigado. Obrigado. Professor, estou perguntando aqui como que funciona o doutorado em rede. Doutorado em rede, né? Oi? Na UFMT. Na UFMT nós temos três doutorados em rede. A REAMEC, que é da Educação, Ensino de Ciência e Matemática, o Bionorte e o Bioticologia e Biodiversidade, e Biodiversidade e Biotecnologia e o Bionorte e o Rede Bionorte. Bom, são lançados editais anualmente para esses programas, onde as pessoas terem noção da forma que é o processo de admissão, então temos os editais, e os programas fazem suas seleções. Então, cada programa tem um número de vagas definido de acordo com o edital que está lançando, que tem a ver com o seu regimento interno. Esses programas, como é um estrito senso, há necessidade de conhecimento de línguas estrangeiras. O detalhamento de cada um, se a prova é no primeiro momento ou não, os cursos têm autonomia para definir, sendo que até a metade do curso o aluno tem que fazer o exame de proficiência, mas cada regimento interno define esse momento. Então, eles são esses três doutorados em rede, né? A rede define quantas vagas tem para cá, e o edital abre, e aí nós temos os orientadores que irão orientar nesse processo. Agora, o detalhamento aqui dentro do site dos programas tem mais detalhes. Bom, no curso da Bionorte, as aulas são, por meio de algumas aulas, são EAD e outras presenciais. O da Biotecnologia, do Biocentro-Oeste, são aulas presenciais na instituição. E o REAMEC, o arco são aulas condensadas em módulos, porque o REAMEC é uma pós-graduação mais restrita à adesão da rede. Então, ele é uma pós-graduação mais restrita a processos de instituição ao qual o docente, porque ele é um processo profissional, ele é voltado a formar professores que já atuam. E, normalmente, esses professores estão vinculados às instituições parceiras do REAMEC. No caso do REAMEC, a necessidade de ser docente das instituições parceiras ao REAMEC. Eu acho que é isso, o conhecimento é esse o ponto. Chegou mais uma pergunta aqui, acho que você pode ver aí no chat, mas eu vou ler, tá bom? Eu não estou aberto com o YouTube aqui, então peço desculpa. Não, no chat do Zoom. Do Zoom? Isso, bate o papo aí do Zoom. Mas eu vou ler para você, tá? Ah, chegou aqui. Perfeito. Como funciona para solicitar turmas especiais para doutorado de servidores técnicos da UFMT de SINOP. Bom, turmas especiais para servidores, né? As turmas especiais são regidas no país pelo termo PCI, que a CAPES descreveu, né? Com a parceria entre instituições, né? Para que essas turmas ocorram a necessidade de encontrar primeiro o curso que vai fornecer essa turma especial, né? Normalmente, isso é um curso que a instituição custeia, né? O UFMT tem que custear, então passa por um acordo junto com a gestão de pessoas, né? Então, temos que provocar a SGP para esse curso. Para poder buscar parceiros para realizar esse curso. E aí, a primeira coisa é definir a área, encontrar aquele curso que precisa ser um doutorado, acho que nota 4 ou 5. Dependendo da nota, ele pode abrir curso fora de sede ou não. Tem lá umas regras do PCI, tem que avaliar a questão pessoalmente durante o acordo a ser assinado com a instituição. E aí, buscar junto à SGP a questão de recursos para custear esse acordo de PCI, né? Então, hoje em dia, a CAPES não tem mais recurso para isso, então nós não temos mais esse recurso via CAPES, e sim tem que ser recurso institucional. Certo, acho que eles mandaram um complemento depois, que seria esse doutorado na área da saúde, né? Na área da saúde, é, então. A primeira coisa seria mandar junto à SGP e junto ao PROPG a avaliação de cursos que tem essa condição. Mas nesse momento, né? Que nós temos a pós-graduação em um ciclo, concluindo o ciclo de avaliação até abril do ano que vem, ainda é incerto as questões de nota dos cursos, né? Há necessidade de uma nota X para que possa assinar um ou dois termos de PCI, né? Então, há necessidade disso. Mas é um acordo, né? Da SGP, da PROPG, e envolve também, nesse caso, a unidade, né? A Proreitoria de Sinopro fazer a demanda e a gente buscar esses parceiros. Certo, professor. Por enquanto, só tivemos essas perguntas. Você me gostaria de falar mais alguma coisa sobre, algum detalhe? Não, nesse marco, deixei, mostrei as nossas capacidades ali, situações, né? Acho que não tenho nada a dizer, mas podemos esperar se tiver mais alguma pergunta. Não tenho problema, não, tá bom? Certo. Eu tenho uma pergunta, então. Ótimo. Como que estão sendo realizadas as eleições agora, nesse período que a gente está, período remoto, né? Continua. O senhor pode detalhar um pouco para a gente? Bom, eu vou detalhar, né? Mas o detalhe, ele é... Cada edital tem o seu detalhamento, tá? Boa parte dos programas da UFBT, nesse último ciclo, agora de 2020 para 2021, realizou um processo praticamente remoto, né? Então, provas remotas, tá? Agora, essa especificidade, cada curso é que define. Então, não tem uma regra clara hoje sobre isso, não. Não tem uma imposição, tá? Aqueles cursos que consideraram na condição, durante aquela etapa que o processo seletivo estava acontecendo, poderia fazer uma prova presencial, mas teve algum ou outro realizando. Mas 90%, 99%, eu acho que... Só para não dizer que foi sempre que eu tenho certeza agora de cabeça que foi durante o processo edital, foi durante o ano passado. Então, as provas... A Gabriela Melo queria saber sobre o ingresso na pós de Sinop. A Morena Giordani também, ela perguntou, como no campus não há doutorado, o interesse é o ingresso desses servidores em um programa em Tiabá, né? Bom, pessoalmente, vamos lá. Com relação ao ingresso em Sinop, da Gabriela, qual foi a pergunta mesmo? É, queria saber sobre o ingresso da pós de Sinop. Então, com relação ao ingresso nos programas, cada programa de pós-graduação tem o seu edital, a sua forma específica de entrar. Então, eu não posso dizer de uma forma genérica aqui, mas, a grosso modo, né? De uma maneira geral, ocorre por meio... Abra o edital, os alunos fazem a inscrição, né? Cada programa tem o seu número de vagas, suas áreas de trabalho, seus orientadores. Então, é a definição do colegiado do curso definir quantas vagas, que orientadores vão atuar. Então, a própria EG não tem uma gerência muito apontada para esse detalhe, porque isso é uma autonomia dos programas. A própria EG deixa a autonomia para cada programa. Então, o programa define quantas vagas e faz o processo de admissão. Então, em Sinop, agronomia, zootecnia, o ensino de ciências naturais, ciências ambientais, e realiza o seu processo seletivo com as vagas que têm definidas, né? Então, eu não tenho como dar esse detalhe muito, porque vai depender de edital para edital. A partir de agosto, os editais começam a ser publicados. No site da própria EG, com os programas definindo quantas vagas e quais vagas estão disponíveis e como será a forma de ingresso. Cada programa tem sua forma específica também de forma de ingresso. Alguns trabalham somente com provas, outros colocam provas de conhecimento, outras colocam provas de conhecimento e língua estrangeira já no processo de admissão, e tem também aqueles programas que trabalham pedindo o projeto de trabalho logo no processo de admissão. Então, a Propheg não faz uma ação muito detalhada ou tentando unificar todas, porque cada área tem sua forma de ação. Isso vale tanto para o Sinop como para os demais campos também. Agora, com relação ao doutorado na área de saúde, então, a possibilidade, eu acho, a possibilidade de conversar com os programas na área de Cuiabá, mas isso é uma demanda que ela tem que vir do campus para a SGP, para que a SGP possa procurar alguma unidade que queira fazer essa parceria, essa PCI. Então, eu não posso falar agora sobre isso. Nós podemos fazer um estudo sobre essa possibilidade de algum curso da área de saúde, perguntar se tem algum curso interessado nesse tipo de ação. Eu teria que também agora dar uma resposta definitiva, inclusive ler novamente qual é o regramento do PCI para saber se interna, se uma instituição pode ofertar para ela mesmo um PCI. Isso eu não tenho plena certeza agora, eu não posso garantir isso também, porque eu já li o PCI algumas vezes na regra da parceria de capacitação entre instituições, mas eu não tenho, eu não procurei no detalhe da lei lá se é autorizado uma instituição oferecer para um outro campus avançado. Mas se não tiver lá esse detalhamento, a gente pode consultar também a CAPES sobre essa autorização, mostrando a especificidade da UFMT e os seus 500 quilômetros de distância que separam os seus campos frente a Cuiabá. Mas, volto a dizer, isso é uma necessidade que tem que ser apresentada pela unidade do Instituto de Ciência e Saúde apresentar essa demanda para a reitoria que nos permita conversar e buscar entender uma solução para a situação. Eu, pessoalmente, eu sou da opinião que precisamos que a maior parte possível dos servidores institucionais tenham seus títulos de mestrado e de doutorado. Eu estava respondendo uma pergunta sua que eu fui interrompido, como era a relação da admissão durante a pandemia? Não sei se eu concluí toda a... Se ficou claro todo o processo. Isso foi... Cortou, a gente não conseguiu. Então, peço desculpa. Então, concluindo essa pergunta que foi interrompida, os processos têm sido realizados por meio de provas à distância ou entrevistas às distâncias. A primeira parte das disciplinas têm sido realizadas pela educação por meio de ticas, um pouco de ticas agindo. Algumas partes práticas têm ficado aguardando para o momento certo de retorno presencial. As atividades de pesquisa propriamente dita têm sido realizadas por meio de um acordo de biossegurança estabelecidas. cada unidade tem a sua comissão de biossegurança. Os professores têm que solicitar a comissão de biossegurança autorização para frequentar os laboratórios quando se faz uso de laboratório. Então, se faz essa solicitação, apresentam relatório de uso nas vezes que foi usada, mostrando que o laboratório está pedido de máscara, todo mundo está usando máscara, o acesso, a quantidade de pessoas sobre o recinto tem sido limitada às poucas pessoas para que a gente possa diminuir a chance de contágio. Então, a maior restrição hoje está na parte presencial dos laboratórios daquelas partes práticas que necessitam de uso de laboratórios institucionais. Cursos que envolvem outra parte de cursos de humanos algumas vezes que não precisam de ter tanta parte presencial ou cursos de tecnologias que usam computadores também têm se desenvolvido bem. Mas aqueles cursos que precisam de ir para a fazenda, precisam de ir para o laboratório, têm apresentado a necessidade dessa parte de biosegurança ser avaliada e tratada sempre. Acho que era isso. Temos mais alguma pergunta? Deixa eu ver se o chat está vendo. Não sei se chegou porque estou encaminhando, mas não está indo. Não está indo para o chat, sem motivo. Então, eu corri. A Morena Jordani perguntou como no nosso campus de SINOP não há doutorado, o interesse é o ingresso desses servidores em um programa em Cuiabá. Aí ela complementa. Solicitamos que o programa de pós de ciência em saúde, o interesse é que em orientar os servidores para posteriormente solicitar um programa um programa de doutorado. É esse o caminho? É porque ela tinha perguntado como que faria para solicitar um programa de doutorado aqui em SINOP, né? Aí ela está complementando a primeira pergunta dela. Eu entendi que o que ela precisa é de uma turma especial no caso de ciência da saúde, né? Então, eu acho que a demanda tem que vir institucional. Por meio do instituto dela, O Instituto de Ciência da Saúde de SINOP procurar a pós-graduação de ciência da saúde para saber se ela pode ofertar para eles uma turma especial. Mas, eu vou até dizer, isso há necessidade de verificação da legislação sobre essa possibilidade também. Então, reforço, é uma demanda que o ICS tem que fazer, mas a gente precisa de estudar e verificar a margem da lei, qual é o detalhamento e qual é a condição de realizar isso. E também buscar junto ao Programa de Ciência da Saúde de Cuiabá se ele pode ofertar a essa turma, qual é o interesse dele de ofertar esse tipo de turma. Então, é uma autonomia do Programa de Pós-Graduação e um acordo que a gente tem que se fazer junto com o ICS. A Pós-Graduação, a própria EG vai intermediar, pode facilitar e pode buscar fazer a ponte, mas é o que a própria EG atua nesse sentido, de buscar esse relacionamento. Espero ter respondido a pergunta, eu acho que tem que conversar com o diretor do Instituto para ele buscar essa situação, essa ação. Eu solicitei para ela, se foi respondida, ela disse que foi, muito obrigada. Deixa eu olhar mais um pouco aqui, se chegou mais alguma pergunta. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta, né? O professor está aqui, senão a gente encerra, porque faltam dez minutinhos, né? Para encerrar essa live. Bom, a professora Morena falou que ela agradece e eles vão buscar os meios, né? Que você orientou. Deve ajudar a PropG está à disposição. ok. Então, acho que... No site da PropG, gente, reforçando aqui mais algumas coisas, né? Eu não chamei atenção anteriormente, eu estava me esquecendo. No site da PropG tem todo o link para todos os sites de todos os programas de pós-graduação de Distrito Ciência da UFMT, os mestrados, doutorados, estão todos lá vinculados. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de cada programa, convido a acessar o site da PropG, entrar no site do programa e verificar os detalhamentos do programa. Editais de pós-graduação, eles são publicados no site da PropG, a gente publica todos os sites de todos os programas de pós-graduação para as vagas, tá? Então, convido todos a visitarem nosso website. Obrigado pelo tempo aqui de fala, né? De apresentação da pós-graduação da UFMT. Certo, professor. Então, nós agradecemos a sua participação e persistência com a questão das tecnologias, essas coisas acontecem. Obrigada, desculpa qualquer coisa. Parabéns pela palestra, acho que foi bem esclarecedora e contemplou todos os participantes que tiveram questionamentos. A gente agradece e eu vou encerrar a transmissão, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.